Olá turma, tudo bem? Bom, eu sou o professor Lucas Gonçalves, professor de língua portuguesa aqui do Estúdio Aulas. E hoje eu venho aqui para falar com você sobre um assunto que particularmente gosto demais, que é o assunto sobre o verbo, falar sobre o verbo da nossa língua portuguesa, né? Como já dizia na Bíblia, e o verbo se fez carne, né? Pois bem, veja que é um assunto que é cobrado em prova, certamente será cobrado na sua prova da PRF. Acreditamos ali que a banca examinadora possa ser o CESP, né? Então você vai com certeza se deparar com esse assunto. Até mesmo porque estamos falando de um concurso que exige um pouco mais de você, né? Então veja uma questão que foi cobrada recentemente em uma prova da Defensoria Pública da União, tá? Foi uma prova de 2016 feita pelo CESP. Veja comigo na tela o contexto. Dizia o seguinte, a Defensoria Pública fez uma intervenção judicial para suprir a negativa ou a má prestação do serviço público de saúde na localidade. E o examinador me perguntava se eu poderia retirar a expressão fez uma intervenção judicial, tá? Ele perguntava se eu poderia trocar essa expressão para interviu judicialmente. Então, está aqui, ó. Ele me perguntava se eu posso tirar fez uma intervenção judicial e perguntava se eu posso trocar por interviu judicialmente. Olhe para mim, por favor. Veja bem. Olho no olho, né? E aí você veja lá comigo. Eu posso trocar fez uma intervenção judicial por interviu judicialmente? É claro que não, meu aluno. Pelo amor de Deus. Veja só. Presta atenção. Acorda aí. Veja bem. Isso não é de Deus interviu. Coisa feia. Pera aí. Veja bem. O verbo aqui é o verbo intervir. Então, olha na tela, por favor. Que agora eu quero que você preste atenção com muito cuidado nisso daqui. Já vamos deixar bem claro. É uma questão que está errada na de interviu. Ó, errado isso daqui. Coisa feia. Não cabe interviu. Primeiro, o que nós sabemos aqui que é o verbo... Presta atenção aí. Intervir. Tudo bem? Intervir. Veja que na verdade é o verbo vir. Aqui, ó. Vir. Legal? É o verbo vir. Eu quero que você... Eu vou puxar para cá, no quietinho aqui, ó. E eu quero que você conjugue comigo neste exato momento o verbo vir. Tudo bem? O verbo vir. Num tempo aqui. Que eu quero no tempo pretérito. Pretérito. Perfeito. Perfeito do indicativo. Tá? Pretérito perfeito. Bom, eu quero que você conjugue este verbo para mim. Vir no pretérito perfeito. Vamos juntos? Conjuga o verbo vir para mim. Eu. Eu, eu, vim. Muito bem. Tu vieste. Legal? Ele. Ele, ele. Veio. Vamos continuar? Nós viemos. Lembrando que isso é passado, né? Nós viemos. No presente é nós vimos. No verbo vir. No verbo vir. Legal? Vós. Continue. Vós viestes. E eles vieram. Legal? Então, veja bem. Eu tenho aqui o verbo vir conjugado lá no passado. Eu vim. Tu vieste. Ele veio. Nós viemos. Vós viestes. E eles vieram. Olhe para mim, por favor, agora. Veja bem. O verbo que ele propõe lá na questão é o verbo intervir. Que o verbo intervir é derivado do verbo vir. Então, não é intervio. Que coisa feia, meu querido. Não. A intervio. Não. Ele não intervio coisa nenhuma, não. Ele interveio. A defensoria pública interveio judicialmente. Nada de intervio. Por favor. Fica muito feio se você conjuga esse verbo de forma equivocada. E o bacana é o seguinte. O verbo vir e derivados têm a mesma conjugação. Eu vi o verbo vir, não foi? Mas a regra serve para o intervir, o convir, o advir, o sobrevir. Veja que todos vão ter ali a mesma conjugação que o verbo intervir. Legal? Então, vamos anotar aqui de forma adequada. O certo deveria ser como? Como a defensoria pública, ela interveio judicialmente. Essa é a forma adequada? Interviu, não. Eu preciso que você conjugue verbos, tá? Porque ele interveio. Aqui, ó. Interveio. Para mim, é a regra do feio. É só se lembrar do professor Léo Matos, de informática. Você conhece. Então, pronto. É a regra do feio. Pensou no feio? É o veio. Professor Piedia sem graça. Mas, enfim. Fique atento a essa situação. Tudo bem, meu querido aluno? Olhe para mim, por favor. Eu peço encarecidamente a você que estude verbos. Tá? Preciso de fato que você estude verbos. Essa foi só uma dica muito tranquila de um verbo que cai em prova. Nós sabemos que o verbo intervir cai com muita frequência em prova, né? Porque, pense lá, como é que pega mal um advogado. Por exemplo, dizendo assim, Rapaz, quando eu intervi... Poxa, quando eu intervi... Peraí. Um advogado que trabalha com o verbo intervir constantemente. Esse verbo intervir é o verbo da vida dele. Né? E se não sabe conjugar o verbo intervir adequadamente, Você vai deixar um advogado desse, no mínimo, fazer uma petição para você? Claro que não, né? Você não vai deixar um advogado desse fazer uma petição para você, meu querido aluno. Na verdade, o brasileiro da língua, qualquer um, né? Falante da língua, tem de falar de forma adequada. Principalmente você, que está estudando para concurso público, não é? Temos de ser pessoas insuportáveis. Então, esse advogado deveria dizer como? Olha, quando eu intervier o processo. Nada de quando eu intervir, coisa feia. Não. Quando eu intervier. Está vendo? É importante que você saiba conjugar o verbo. O verbo é a classe mais importante da língua portuguesa. Você tem que trabalhar muito bem com esse cara. Olha só, aqui no site do Estúdio Aula, no canal do Estúdio Aula, você vai encontrar algumas aulas em que eu também dou outras dicas lá sobre o verbo. Tudo bem? Qualquer coisa. Se você precisar de mais informações, você pode me procurar lá no Facebook, no Instagram, no Twitter. Enfim, vamos conversar sobre a língua portuguesa. Para qualquer dúvida, converse comigo. Vamos falar sobre o verbo. O verbo é o cara realmente que é diferente dos outros, né? Então, treine verbos, conjugue pelo menos um verbo por dia. Tudo bem? Eu sou o professor Lucas Gonçalves e fico por aqui. Espero encontrá-los mais vezes. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço.